A transparência na vida, a transparência nos negócios sempre vai dar um melhor resultado do que a não transparência. Eu acho que não teria mal nenhum, em primeiro lugar, que ela contasse para o chefe dela que ela tem esse negócio em paralelo. Existindo a transparência sobre essa informação e também o desejo dela de ampliar essa empresa para ser um fornecedor de empresa de eventos, o chefe pode ver até isso como uma oportunidade. Se ela é uma boa funcionária, se ela é uma pessoa de confiança, não teria problema algum de que ela prestasse esse serviço sempre e quando isso seja totalmente transparente e aberto. Com respeito ao mercado, ela deve se apresentar de acordo ao que ela está fazendo naquele momento. Se ela está adquirindo um serviço para a empresa de eventos, ela se apresenta como empresa de eventos. Se ela está adquirindo um serviço, um bem para a empresa dela, ela tem que se apresentar como a empresa dela. Eu acho que isso é uma coisa muito importante em qualquer ambiente de negócio. A ética tem que vir acima de tudo. É muito comum quando você vai começar qualquer negócio que você faça uma exploração desse mercado. O que eu acho que ela deve, sem dúvida nenhuma, falar que ela está conversando sobre isso com essas pessoas com a intenção de que ela vai ampliar a empresa dela. Porque isso vai ser sabido depois. A mentira tem perna curta. Você não conta. E depois você entra no mercado e as pessoas ficam sabendo que foram abordadas numa relação pessoal, numa relação de amizade, e essa pessoa se torna um concorrente, isso não é bacana, né? Isso não é ético e eu não recomendaria que ninguém fizesse isso. Por outro lado, se ela não quer se envolver pessoalmente, ela pode contratar uma empresa que faça uma pesquisa de mercado, que é muito comum também no empreendedorismo você avaliar toda a cadeia de valor de um negócio no qual você quer empreender. Então, eu acho que a transparência e a verdade é o caminho correto para tudo.